Polícia em Ação Um pouco mais anterior, conheceu de perto a atuação da Rota sempre firme no combate ao crime E que nas últimas semanas tem aparecido em vídeos e também nas informações da imprensa Mostrando a que ponto o bandido chega e o que ele realmente realiza Também sentimos aí a perca por este policial da Rota E também de todo o comando que a cadeia acaba sofrendo as consequências Nossos pesares aos familiares E vamos começar então, depois desta nota, a nossa edição do Polícia em Ação desta semana Polícia em Ação Vamos agora falar então do ministro da Justiça, Flávio Dino Que apresentou um balanço da segurança pública em 2022 E inclusive entre os destaques estão a questão da redução dos crimes violentos e a queda de registro de armas no país Os crimes violentos letais intencionais como homicídio, latrocínio e feminicídio tiveram queda de 4% em 2023 comparados ao ano anterior Foram mais de 40 mil casos Em 14 anos nós temos o menor número de crimes violentos letais intencionais em 2023 Tenho certeza que com a gestão do ministro Lewandowski e a sua equipe esse número vai cair ainda mais De um ano para outro também houve redução de roubos de veículos e de cargas Além da apreensão de mais de 7 bilhões de reais de bens do narcotráfico E quase 900 milhões de reais de bens e valores apreendidos no combate à corrupção Outro destaque do balanço foi a queda de 79% no registro de armas em 2023 Com aumento de exigências feitas pelo governo Além disso subiu 25,5% O número de armas ilegais apreendidas e o de mandados de prisão cumpridos aumentou quase 9% Nós mostramos que menos armas e menos crimes Essa é a síntese desse panorama que nós apresentamos em 2023 O ideal seria que a gente tivesse e vivêssemos num estado em que a gente não tivesse como preocupação básica Prender seres humanos que viraram bandido Mas que a nossa preocupação básica fosse evitar que surgissem os bandidos E isso está ligado a muitas coisas que tem que acontecer no Brasil Que é tentar resolver parte dos problemas sociais desse país que se arrastam por longo de 520 anos Este foi o último compromisso de Flávio Dino como ministro da Justiça A partir de amanhã ele volta para o Senado Onde vai ficar até tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal No dia 22 de fevereiro No lugar de Dino assume o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski Polícia em ação A procura do meu passado Olá e atendendo então a diversos pedidos ao nosso quadro Polícia em ação Estamos agregando o quadro A procura do meu passado Um quadro que se destina a você que perdeu o seu parente há muitos anos atrás A estar participando dele Indicando que você está em busca do seu parente Como fez o Antônio Huerto Cordeiro da Silva Que é o nosso primeiro participante deste quadro Que é dentro do Polícia em ação A procura do meu passado Eu quero aproveitar também e agradecer a audiência Ao jornal Tere Brasil Notícias Ao Polícia em ação Ao nosso quadro Tere Brasil Esporte No ar aí pra você E lembrando que a produção e desenvolvimento é feito tudo aqui Pela minha pessoa E a gente tem um trabalho semanal Buscando sempre trazer orientações E informação de orientação A você que nos acompanha Aqui no Brasil e também em outros países Pra quem tem aí a sua radicação brasileira Ou seja, é um brasileiro Realmente nascido aqui E perpetua de algumas informações A parte das informações políticas Ou dos acontecimentos trágicos dentro do Brasil A procura do meu passado Sendo assim então Vamos dar início ao nosso quadro A procura do meu passado A história que vamos apresentar Mostra que o Antônio Ele foi doado a uma família E nunca mais Viu ali diretamente Os seus parentes Que na realidade envolve irmãos Mãe E outras pessoas mais Então vamos observar aí a solicitação dele E se você puder aí estar respondendo Nós temos aí dentro da própria matéria O telefone que você vai entrar em contato Diretamente com ele E se posicionar Sobre a sua situação Como parente dele Eu estou fazendo a passagem É pedido aqui Porque foi feita a solicitação Para o Salgrosso Da TV Curuçá E eu estou atendendo então A esta solicitação Porque a gente tem uma trâmite Um pouquinho diferente Para essas participações Além da gravação do vídeo Exige comprovação Daquilo que está sendo solicitado E também A necessidade de ter algum Mecanismo de contato Para que não caia em golpes Ou trotes Perpetuado Em face De uma divulgação Desse estilo Mas vamos aos pedidos Que ele está fazendo Dentro Do nosso quadro A procura do meu passado A procura do meu passado Olá Eu estou aqui querido amigo Querida amiga Gravando este vídeo aqui Em procura da minha família O último contato que eu tive Com a minha família Eu tinha 8 anos de idade Meu nome se chama Antônio Uerton Cordeiro da Silva Minha mãe se chama Teresinha Cordeiro da Silva Minha avó se chama Elvira Cordeiro da Silva Meu pai é conhecido como Nicolau Meu irmão É Vilso Cordeiro da Silva O outro é Celso Cordeiro da Silva Amigo Se você conhecer alguém Desta família Família dos Cordeiros Me ajude a encontrar Minha família Que há 42 anos Eu não vejo Eu moro aqui Em Campeça do Maranhão É No bairro Gardim das Palmeiras E Rua Clóvis de Oliveira Minha mãe Me deu para um tocador De viola na época Eu tinha apenas 8 anos de idade O meu maior desejo É encontrar meus irmãos E minha mãe Um abraço a todos E este foi o nosso quadro Procura ao meu passado Que será apresentado também Nas semanas seguintes Até lá A procura do meu passado Polícia em ação E vamos agora Ao último caso Do polícia em ação Porque Há exatos 50 anos No Brasil Acompanhávamos O seu carro Ao incêndio Do edifício Joelma No centro de São Paulo É uma que existe até hoje Mas existem muitas divergências Sobre o número de mortos Mas Foram pelo menos 180 Certo é mesmo Que a tragédia Poderia ter sido evitada Com medidas simples Como porta Contra Aquela porta Corta fogos Nas escadas O alarme de incêndio No entanto Só depois daquela Primeira tragédia De 1º de fevereiro De 1974 É que surgiu É que surgiu Normas exigindo Equipamento de proteção Inclusive Eu sou uma testemunha Fiel Porque naquele dia Eu morava aqui Na rua Precaneca Ali perto Só que era César Eu ia me dirigindo Que eu trabalhava Numa empresa A um dos escritórios Ali Para entregar Um determinado documento Quando eu cheguei Ali na Praça da Bandeira Tinha até um orelhão Estava lá o carro Da repórter Os repórteres O edifício Estava em chama E era um calor Insuportável E a gente Pôde presenciar De perto A história E o sofrimento De muitas pessoas Porque ninguém Esperava Que um edifício Com toda aquela categoria Pudesse sofrer As consequências Do incêndio Como O Joelma Sofreu E antes Aliás Tivemos também Aí na história A questão do edifício Andraus Que é bem lembrado Pela tragédia Que aconteceu Mas vamos Ao nosso Pato de hoje Eu tava no meu cantinho Lá na minha sala Lendo meu jornal Daqui a pouco Eu recebo o telefone Lá debaixo Da portaria Falei Hiroshi O prédio Tá pegando fogo Você sabia? Eu olhei pra fora Não vi nada Não vi nenhuma fumaça Não vi nada Esticamos a mangueira De incêndio Não tinha água O registro central Do sistema De abastecimento De incêndio Tava fechado Primeiro de fevereiro De 1974 Dia nublado Na capital paulista Às 8h45 da manhã Soou o primeiro alarme Um curto circuito Num ar condicionado Do 12º andar Iniciou um incêndio No edifício Joelma Localizado numa região Bem movimentada Do centro da cidade Em poucos minutos O fogo se alastrou Pelo prédio E a notícia Se alastrou pelo país Aí de vez em quando Não saltava Não residia Não era Entre A coada Entre o fogo Atrás E o precipício Na frente 20 andares Aquele calor infernal Lá fora Imagina lá dentro Muitos jovens Muitas das pessoas Que faleceram No incêndio Do Joelma Eram jovens E isso Aumentou muito A percepção A dor Da tragédia Muitos Estavam ali Em busca Do primeiro emprego Sexta-feira Era o dia De entrevistas De emprego Lá no Banco Crefesul A quarta companhia No Cambuci Nós tínhamos Dez viaturas Dez viaturas Só que só tinha duas No momento Para vir para o Joelma Porque as outras Nós atendíamos São Paulo inteiro Nós atendíamos De Pirituba São Miguel Paulista Não havia preocupação Nenhuma Para a situação De emergência Só havia preocupação Para o uso Do dia a dia De escada Então ela é uma escada Aberta Sem nenhuma proteção Sem portas Corta-fogo Nada que As pessoas pudessem Se refugiar No interior dela Muitos que passam Por esse edifício comercial Nem imaginam A tragédia Que foi aquele Primeiro de fevereiro De 74 Lembrança dolorosa Que continua viva Na memória dos bombeiros Dos sobreviventes E das testemunhas De madrugada Eu não conseguia Pegar no sono Estava cansado Fisicamente Mas quando Fechava os olhos Esperava o sono chegar Dava a impressão Que eu estava Sendo lançado No ar assim Há 20 anos depois A gente entrou Fomos exatamente Na janelinha Que nós estávamos Eu e o Hiroshi Foi Foi angustiante Sabe Um certo alívio De estar vivo Mas Não faria isso De novo não Se alguém me convidasse Agora você vai Não vou E com este pesar E esta lembrança O Polícia em Ação Desta semana Vai agradecendo A sua audiência E vai ficando Por aqui Até lá Polícia em Ação E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.